Abertura Que mundo Que faz a noite Tão linda cedo Creio Nessa verdade Santa Que está Caído Se levantar Pela virtude Que essa Palavra tem É forte como amor É linda como a flor Mais pura Do que uma Taça de Cristal É doce Como mel Nos Fala lá do céu É a Palavra santa Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Cristo Cristo Hoje te chama Vem ali O pecador Aleluia Seu desejo Seu desejo Seu desejo é salvar Em um coração Em um coração Que contrito A ele Aceitar Aceitar Basta crer Crer somente Pela fé Pela fé Pela fé Verás o Senhor Nosso Deus Quantas Quantas vezes O tempo O tempo foi passando Já começava A me Desesperar Quando Quando Ouvi Uma voz Suave Me dizendo Sou teu amigo Estou aqui Pra te ajudar Eu Encontrei Um amigo Um amigo Um amigo Fiel O Seu Endereço Ficava No céu A cidade Onde Ele Mora É Toda Cheia De Lua Aleluia Esse Amigo Que Falou Seu Nome É Jesus Aleluia Glória O que aconteceu? Você mudou demais Já não é o mesmo De algum tempo atrás Os dons que eu te dei Já não os vejo mais Você os desprezou E como um vaso encostado ficou O Senhor diz para você Eu ainda te quero O vaso encostado Pelo tempo esquecido Inutilizado E se ainda estás sujo Num canto desprezado Vem que eu te limpo Quero que sejas usado E como um vaso encostado E como um vaso encostado E como um vaso encostado Eu ainda te quero O vaso encostado Pelo tempo esquecido Pelo tempo esquecido E como um vaso encostado 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 E como um vaso encostado